Música Então aqui mesmo, agradecer, Fábio, que tem cinco comunidades aqui presentes, com cada presidente, a gente está trazendo esse povo para cá, e eu quero que você olhe para essa comunidade, que tem muito mais trabalho para a gente fazer nessa comunidade, porque aqui é a entrada de Caxia, o baú. Nós já assumimos um compromisso e vamos fazer ali no cruzamento aqui do povoado baú, mas enquanto isso, a polícia militar precisa ter presença marcada aqui, e através desse destacamento de forma provisória, vai estar presente a partir de hoje de forma definitiva. Mas também eu quero dizer a todos vocês, nós temos um compromisso com essa região, com essa comunidade, e esse compromisso, ele só sai quando há uma responsabilidade de todos os órgãos. Quando surgiu aqui as inúmeras ocorrências, rapidamente, vereadora Ângela e senhores vereadores, nós solicitamos da deputada Daniela uma intervenção aqui no povoado baú. E rapidamente essa resposta veio, através do governador e através do seu secretário, mas também se não fosse o prefeito, a disponibilizar para fazer essa reforma de forma imediata, nada disso estaria acontecendo. Portanto, muito obrigado pela essa parceria, muito obrigado por essa confiança e, acima de tudo, respeito pelas pessoas. Em primeiro lugar, agradecer ao trabalho dos policiais militares que tem, diuturnamente, não tem medido. A polícia militar, seu prefeito, hoje no Maranhão, nós não dispomos dos recursos que outros estados dispõem ainda, infelizmente. Mas nós estamos configurando, estamos em sétimo lugar, em nível nacional, os melhores índices em todos os estados. E estamos como o segundo melhor estado no Nordeste, em termos de índice de criminalidade. Então é um feito para a nossa polícia, para o nosso estado. E isso, em primeiro lugar, é uma consequência, é um resultado do empenho do estado, do empenho dos nossos policiais militares. E ainda com poucos recursos, realmente, darem o melhor de si. Como a gente tem falado, não adianta a gente ter as melhores viaturas, é muito importante, os melhores armamentos. Mas se nós não tivermos policiais também empenhados no trabalho, de nada adiantará. E ainda com o vereador aqui, o presidente da Câmara Ricardo, falou, uma coisa de alta importância é a comunidade. Se nós não tivermos o trabalho da polícia militar com a comunidade, e a comunidade apoiando a polícia militar, também não vai frutificar. Então aqui, hoje, nós inauguramos um posto que nós vamos resolver vários problemas aqui, senhor prefeito. Graças ao seu apoio, ao seu empenho, porque no dia que foi falado, esse deprimido já é antigo aqui no Baú. Só vou falar, o Baú, a gente já visitou outras oportunidades. Em 2017, eu tive aqui, então, o comandante do batalhão de polícia rodoviária, que era a intenção de instalar um posto da polícia rodoviária estadual aqui, mas não deu certo naquela época. E agora está dando certo um posto da polícia militar, graças ao empenho do Ricardo, do Coronel Xavier, e principalmente da sua gestão, do vereador Ricardo, e da comunidade, que exerceu o seu papel de cidadão e contribuiu também aqui com a reforma. Então, essa conjuntura toda é que traz resultado. Então, com certeza, nós estamos resolvendo, começamos a resolver um grande problema. O Baú é um cruzamento de duas rodovias importantes. Depois do asfaltamento desse trecho de Baú até Timon, facilitou a vida de todo mundo. Mas enquanto facilitou a vida da comunidade, do cidadão de bem, também facilitou a vida da bandidagem. Então, a gente começou a ter mais ocorrências, e a presença da polícia militar vai abafar essas ocorrências. Claro, abaixo de Deus, a nossa segurança está na mão de vocês. Eu digo isso porque, como um filho tem a garantia de um pai, nós que somos civis, quando nós olhamos um fardado, a gente já tem a certeza absoluta que está do lado de vocês, nós vamos estar seguros. Para você ver que nós entregamos aquilo, nós temos o mais importante, na mão de cada um dos senhores e das senhoras, policiais militares, que é a nossa vida, a nossa segurança. Mas a Prefeitura não pode ficar de fora disso. Nós sabemos que é uma responsabilidade de todos, não vamos jogar só a responsabilidade do Estado. A responsabilidade é de todos nós, é do cidadão, é do prefeito, é dos vereadores, é do governador, é da polícia militar, é de todos nós. A prova disso é que nós estamos aqui com a Guarda Municipal, aqui, nesse momento aqui, parabéns até nossos comandantes da Guarda Municipal, o Iram. Nós estamos fazendo, é autorizar o curso de armamento, para que eles possam contribuir, claro, após o referido curso, mais ainda com a Polícia Militar, na segurança do nosso município. Aqui nós implantamos, de antemão, já colocamos LED em todo o povoado, para dar uma visibilidade melhor, uma garantia para os próprios policiais. Não adianta a gente colocar os policiais aqui, se também não der uma segurança para os policiais. São pais de família, são mães de família, nós precisamos respeitá-los. E fizemos aqui a adequação necessária. Mas o que for preciso ainda, Josafá, nós vamos fazer. No momento que o Ricardo nos trouxe aqui, a Prefeitura se colocou à disposição de imediato. E começamos com menos de 24 horas a reforma aqui. Mas nós sabemos que aqui é um prédio adaptado, não é o ideal. Mas eu já autorizei o nosso secretário de Infraestrutura, Gentil Neto, que é o secretário atual, juntamente com a Polícia Militar a discutir o projeto. E começamos imediatamente, ou de forma urgente, no início do próximo ano, a construção definitiva do posto policial. Não somente do povoado baú, mas de todos os povoados circunvizinhos que necessitam da segurança aqui. E não vai parar por aí. Nós já autorizamos também a implementação de diversas câmaras de monitoramento. E aqui no povoado baú, estará a câmara de monitoramento com reconhecimento de placas de carro. Para caso haja uma rota de fogo aqui, nós estejamos preparados para contribuir com a Polícia Militar. Mas eu não posso deixar de agradecer, como disse o Ricardo, a duas deputadas. A deputada Daniela, a deputada Amanda Gentil, que imediatamente, quando soube do problema, também interviram junto ao governo do Estado. Mas quero agradecer em especial o nosso governador Carlos Brandão. Que, sendo sabedor dos problemas, abriu o leque para que a gente pudesse conversar com o nosso secretário de Segurança, Maurício, o nosso comandante da Polícia Militar, Paulo Fernando, e que nos atendeu prontamente, como tem hoje. E não digo isso com imposição. Eu digo isso com parceria. Nunca precisei da Polícia Militar para pedir ou para exigir alguma coisa. Mas sim para oferecer o nosso serviço, a nossa boa vontade e o trabalho. E nós sabemos que a Polícia Militar tem as condições se nós termos as armas necessárias. E a Prefeitura se coloca à disposição, sim, hoje e sempre. Porque quanto mais segura tiver a nossa cidade, melhor para nós que somos civis. Nós vamos continuar trabalhando em parceria com cada um dos senhores, das senhoras da Polícia Militar. Tendo a convicção que nós estamos apostando no caminho correto. Tendo a certeza absoluta que, abaixo de Deus, como eu disse anteriormente, os senhores e senhoras poderão sim, com as condições mínimas necessárias, nos dar aquilo que a gente precisa, que é essa segurança.